Marquinhos Marquinhos O som do sustento Eres como uma mariposa Vuelas entre poças mas de boca em boca Fácil e ligera de que te provoca Eu sei ratão de tu ratonera Trampa que nos mata pero nos libera Vivo morrendo prisioneiro Mariposa traicionera Tudo se nos leva ao viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca te amas junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pestilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer como haces daño Pasar dos minutos Pasar dos minutos Quasi fueran años Mira esto se lo me está matando Ay mujer que fácil eres Abre tus alitas muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Puedo ser los llevo al viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo tengo reto de un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay Mi mariposa de amor Não dá mais pra segurar a falta que você me faz Não consigo te esquecer, já não dá mais pra viver És o ar que eu respiro, és o meu amanhecer Quero ler teus pensamentos, és a paz do meu viver Quero acordar feliz, te abraçar e te beijar Fazer amor, ser tua grande paixão Sinto uma vontade louca de beijar teus lábios, tocar o teu corpo Quero te sentir, pra acabar com esse sofrer É grande paixão Não dá mais pra segurar a falta que você me faz Não consigo te esquecer, já não dá mais pra viver És o ar que eu respiro, és o meu amanhecer Quero ler teus pensamentos, és a paz do meu viver Quero acordar feliz, te abraçar e te beijar Fazer amor, ser tua grande paixão Sinto uma vontade louca de beijar teus lábios, tocar o teu corpo Quero te sentir, pra acabar com esse sofrer Eu quero acordar feliz, te abraçar e te beijar teus lábios, tocar o teu corpo Quero te sentir, pra acabar com esse sofrer Martinho, Martinho Música É melhor que eu Joga todo charme que puder Pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares Que você está Quero aparecer de qualquer jeito Pra você voltar Pra quem sabe eu leio O pingo é livre Eu posso decifrar Se é jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca Pra você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por ter Eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Faz ele ver E o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver É o cabaré mais gostoso do Brasil Apaixonadamente Simbora Nada Mais importa Mais importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem ter você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Sei Sei Que outro alguém te ama Pensa que você Já me esqueceu Mas Mas Ao sentido perto Tudo é tão deserto Você Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Essa É especial A todos os amantes A todos os enamorados A coisa boa Sei Sei que você é teu amante Não pode levar-me Por onde tu vai E que tenho que esconder-me Como fugitivo Na escuridão Tudo começou Com um jogo Mas descobri Que te quero E como Tu não és livre Meu amor Impossível Te digo adeus Adeus Sei que não será tão fácil Tirar teu nome Do meu coração Porque sinto Teus abraços Teus beijos molhados De muita paixão Eu agora estou sofrendo Ser teu amante Eu não quero mais Que pena ter sido em tua vida Uma história escondida Que chega ao final Que pena ter sido em tua vida Uma história escondida Que chega ao final É o bolerão Do cabaré do Marqueiro Lindo, lindo, lindo demais Vem comigo Show! Show na... Show na... Sente aqui comigo no sofá Que vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos O seu beijo não tem mais sabor Seu carinho não me faz dormir Nem soa quando a gente faz amor Você só quer tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e desliga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço o ego teu Você se esqueceu E dentro desta casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Ou vai me respeitar como marido Pois desse jeito Pois desse jeito não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você que vai tomar a decisão Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Ah, se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a beca É pra dançar, é pra dançar A saudade do teu beijo da água na boca Quando eu lembro do teu cheiro Ah, que coisa louca Que vontade de te ver e de te procurar Não tá dando pra viver longe dessa paixão É você quem tem a chave do meu coração Dona do meu sentimento sempre vai mandar É meu gole, gole É meu quero, quero É meu pega, pega É meu lero, lero Amor proibido que faz delirar Dormo te querendo Sonho que te quero Amanhã é dia De te dar um tempo De amar gostoso De fazer sonhar Que amor bonito Que amor bonito Que eu tô sentindo Que amor gostoso Bicho perigoso Que amor safado Todo complicado O amor é lindo Quando é bem guardado Não tá dando pra viver longe dessa paixão É você quem tem a chave do meu coração Dona do meu sentimento sempre vai mandar É meu gole, gole É meu quero, quero É meu pega, pega É meu lero, lero Amor proibido que faz delirar Durmo te querendo Sonho que te quero Amanhã é dia De te dar um tempo De amar gostoso Te fazer sonhar Que amor bonito Que eu tô sentindo Que amor gostoso Bicho perigoso Que amor safado Todo complicado Todo complicado O amor é lindo Quando é bem guardado Pra cima Wow 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 Amém. 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 Você passou. Como um sonho, logo se afastou. Me arrancando o coração. A solidão dói demais. Te entreguei o amor. Minha vida, minha alma com emoção. Só não te darei o perdão. Nunca, jamais. Vá, vá, vá. Não volte mais. Veja o que você fez. Me iludiu de novo a minha paz. Foi incapaz. De ter pena de mim. Me deixou. Me deixou. mais. Vou tentar viver. te esquecer. Te esquecer. Vai ser difícil sim. O tempo vai trazer. Alguém pra mim. Vá, vá, vá. Vá, vá. Não volte mais. Veja o que você fez. Me iludiu. Me iludiu. Tirando a minha paz. Foi incapaz. De ter pena de mim. Me deixou. Me deixou. Vá, vá, vá. Vá, vá. Não volte mais. Não volte mais. Veja o que você fez. Me iludiu. Tirando a minha paz. Foi incapaz. Foi incapaz. Foi incapaz. De ter pena de mim. Me deixou. Não volte mais. Vai, não quem fala de mim. Vou deixar a minha pique. Não volte mais. Paper한� esc strokes dente. Queушист 정말 é sem humor. Meuits de poder. Vá, vá. Eu quero dizer. Eu sei o que você fez. Faz a minha paz. Ten se esquecer? É meuitado. É o amor, falando mais forte no cabaré Vem Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor Vem Me faça sentido o teu beijo molhar do sabor Diga Eu sou o seu homem e que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só Passa Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer Eu vou Entregar corpo e alma, nos teus braços eu quero morrer Morrer Amor Amor, amor, amor Faça Amor 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 Não vem com essa cara que eu não dou mole Eu sou da galera do último gole Eu chego na festa pra arrepiar Eu sou atração, jogo pra ganhar Pra mim não tem bom, pois eu sou tal Pra qualquer mulher o homem ideal Porque eu chego junto, não brinco no assunto Comigo é fatal Se você me quer, não é fácil assim Tem outras na fila gritando por mim Não se desespere, espere sua vez Que pegue uma senha, são muitas por mês Se você me quer, não é fácil assim Tem outras na fila gritando por mim Não se desespere, espere sua vez Ser bom é assim Não vem com essa cara que eu não dou mole Eu sou da galera do último gole Eu chego na festa pra arrepiar Eu sou atração, jogo pra ganhar Pra mim não tem bom, pois eu sou tal Pra qualquer mulher o homem ideal Porque eu chego junto, não brinco no assunto Comigo é fatal Se você me quer, não é fácil assim Tem outras na fila gritando por mim Não se desespere, espere sua vez E pegue uma senha, são muitas por mês Se você me quer, não é fácil assim Tem outras na fila gritando por mim Não se desespere, espere sua vez Não se desespere, espere sua vez Ser bom é assim Se você me quer, não é fácil assim Tem outras na fila gritando por mim Não se desespere, espere sua vez E pegue uma senha, são muitas por mês Se você me quer, não é fácil assim Tem muitas na fila gritando por mim Não se desespere, espere sua vez Ser bom é assim É muito bom ser Te quero a todo instante Não posso te perder Cada minuto sem te ver Me dói demais Teu corpo, teus carinhos Teu jeito de amar Se eu disser que não quero Estou mentindo pra mim A cada dia que passa Mas te desejo Adoro o sabor do teu beijo Teu jeito está marcado Gravado em mim O dia não tem fim Quero você pra mim Amar você é tudo o que eu sempre quis Eu vou me envolvendo Não sei no que vai dar Se eu disser que não quero Estou mentindo Estou mentindo pra mim A cada dia que passa Mas te desejo Adoro o sabor do teu beijo Teu jeito está marcado Gravado em mim A noite em meu quarto Ouço meu coração Me perguntando se é amor ou ilusão Saudade incomoda Se eu disser que não quer Se eu disser que não quero Estou mentindo pra mim A cada dia que passa Mas te desejo Adoro o sabor do teu beijo Teu jeito está marcado Gravado em mim Se eu disser que não quero Estou mentindo Estou mentindo pra mim A cada dia que passa Mas te desejo Adoro o sabor do teu beijo Teu jeito está marcado Gravado em mim Se eu disser que não quero Estou mentindo pra mim 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 Parece que é sério, mas é um lerolero de amor Eu imagino loucura na cama nós dois Se quiser, meu bem, eu não posso mais esperar Não dá pra assegurar, você vai ter que aceitar O amor O amor O amor não disfarça quando quer nos pegar Sem lugar, hora marcada, surge o encontro, o olhar Sem peso, sem medida, o amor da minha vida Aparece assim do nada a me dominar Vencendo então todos os leitos de um dia poder Abrir as portas pro desejo, sonhos e prazer Entreguei a você, menina rainha tão linda Tudo de melhor em mim Meu coração, minha paixão, minha emoção, todo o meu amor O meu querer, todo o meu viver pra você Meu kamikaze, jeito de amar O amor O amor Nos pegou Nos amarrou E me atirou a seus pés Amor Escreveu no céu Nas constelações Que somos o sol Que somos o sol Nos corações O amor O amor não disfarça quando quer nos pegar Sem lugar, hora marcada, surge o encontro, o olhar Sem peso, sem medida, o amor da minha vida Aparece assim do nada a me dominar Vencendo então todos os leitos de um dia poder Abrir as portas pro desejo, sonhos e prazer Entreguei a você, menina rainha tão linda Tudo de melhor em mim Meu coração, minha paixão, minha emoção, todo o meu amor O meu querer, todo o meu viver pra você Meu kamikaze, jeito de amar O amor Nos pegou Nos amarrou E me atirou a seus pés Amor Escreveu no céu Nas constelações Que somos o sol Que somos o sol Em meus corações O amor Nos pegou Nos amarrou E me atirou a seus pés Amor Escreveu no céu Nas constelações E somos o sol Somos o sol E os corações Ela é gostosa Ela é gostosa Safadinha Bem vistosa Fico louco De prazer É de enlouquecer A turma olha Todo mundo Se admira É uma loucura Essa menina Cheia de querer Eu compro Joias Compro roupa Dou amor Faço de ti um luxo Faço os teus desejos Mas quando eu quero Uma noite só pra mim Eu tenho que esperar O final do mês É uma vergonha Todo mundo já comenta Eu também já não aguento Mas não vejo saída Meu coração chora por ela Todo dia Ela não quer fazer amor Minha vida é um tormento Meu coração chora por ela Todo dia Ela só quer fazer amor No dia do pagamento Eu não aguento Eu não aguento Ela só quer fazer amor No dia do pagamento Eu não aguento Eu não aguento Ela só quer fazer amor No dia do pagamento Ela é gostosa Safadinha Bem vistosa Fico louco De prazer É de enlouquecer A turma olha Todo mundo Se admira É uma loucura Essa menina Cheia de querer Eu compro Joias Compro roupa Dou amor Faço de ti um luxo Faço os teus desejos Mas quando a quero Uma noite Só pra mim Eu tenho que esperar O final do mês É uma vergonha Todo mundo já comenta Eu também já não aguento Mas não vejo saída Meu coração chora por ela Todo dia Ela não quer fazer amor Minha vida é um tormento Meu coração chora por ela Todo dia Ela só quer fazer amor No dia do pagamento Eu não aguento Eu não aguento Ela só quer fazer amor No dia do pagamento Eu não aguento Eu não aguento Ela só quer fazer amor No dia do pagamento Eu não aguento Eu não aguento Ela só quer fazer amor No dia do pagamento Agora Apaixonou Nossa senhora Mente de amor Eu procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É como outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Chora, pê É a banda do Marquê É a banda do Marquê Noite de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É como outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fechando as suas portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar Se quer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Saí de que jeito Se nem sei o rumo Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar Se quer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Aguenta coração As canfoneiras retadas Coisa boa